As eleições norte-americanas sempre chamam a atenção pelo formato. Além da possibilidade de votos antecipados e pelos correios, o peso de cada estado e o voto indireto dos eleitores causam confusão em quem observa do lado de fora. Afinal, o que são os swing states e o colégio eleitoral? Acompanhe agora na reportagem. Nos Estados Unidos, o formato das eleições sempre causa confusão e polêmica. Por lá, pouco importa o resultado da votação popular. Em 2016, por exemplo, a candidata democrata Hillary Clinton venceu Donald Trump no número de votos, mas o republicano foi eleito já que conquistou mais delegados no colégio eleitoral. Mas o que é esse tal de colégio eleitoral? Cada estado do país tem um número diferente de delegados, que são como representantes eleitorais. Esse número é correspondente ao tamanho e à quantidade de eleitores no estado. Por exemplo, a Flórida tem 29 delegados e é considerada um dos estados cruciais nas eleições. O candidato que tiver a maioria dos votos no estado leva todos os representantes daquele lugar, mesmo que a diferença de um candidato para o outro seja mínima. A Califórnia é o estado mais populoso do país e, por isso, tem 55 delegados. Já a capital, Washington Sea e outros estados pequenos têm apenas três. Ao total, são 538 delegados no colégio eleitoral. Para ser eleito presidente dos Estados Unidos, o candidato deve conquistar a metade, mais um, ou seja, 270 delegados. E é justamente por esse motivo que alguns estados são tão disputados pelos concorrentes. Alguns estados são historicamente alinhados com os partidos democrata e republicano. Outros, por sua vez, mudam de eleição para eleição e são conhecidos como swing states, os estados pêndulo em tradução livre. Esses estados são grandes mistérios durante as campanhas e podem ser decisivos nas eleições. A Flórida, por exemplo, é um desses estados e foi grande alvo nas campanhas de Trump e Biden. Em 2016, Trump foi eleito no estado, mas esse ano as pesquisas apontam para uma vitória democrata. O estado abriga grande parte dos eleitores latinos e idosos que podem votar em peso em Biden. A mudança acontece principalmente pela forma como Trump lida com a pandemia do coronavírus. A Pensilvânia e o Texas, que juntos têm 58 delegados, votaram no candidato republicano nas eleições passadas, mas podem surpreender este ano. Devido à grande quantidade de votos e à demora na apuração das cédulas, é possível que o resultado não seja divulgado hoje. He's from Phili. He's from Philly. Obrigado.